Música Se derem o like, se inscreverem e derem o like É, é a cobertade por Deus e o Divino Espírito Santo E se não derem o like Estão acompanhados com todos os cães que estiverem no inferno Caim, Satanás, pão grosso e parafuso Bota fogo Lúcio Fê que é o chefe de lá E meu avô que é o comandante de tudo Bota pra roubar em vocês Ao contrário de seus homólogos na linha do tempo do Future Trunks O Android 17 e o Android 18 não se tornaram maus Eis porque isso não faz qualquer sentido Ao contrário de seus homólogos na linha do tempo de Future Trunks Android 17 e Android 18 nunca se tornaram maus no anime de Dragon Ball Z Ambos os personagens foram apresentados como vilões durante a saga Cell de Dragon Ball Z Mas agora são contados como aliados dos E-Warriors 18 se casaram com Krillin após a derrota de Cell e permaneceram como um personagem coadjuvante Enquanto 17 foi trazido de volta perto do final de Dragon Ball Super como um guarda florestal dedicado a proteger a vida selvagem As vidas lideradas pelos dois androides contrastam muito com o que se esperava deles originalmente na franquia Após sua chegada no presente, Future Trunks avisou Goku de sua próxima batalha com Android 17 e Android 18 Em sua linha do tempo, a dupla de androides sanguinários havia assassinado impiedosamente Gohan, Piccolo, Vegeta, Krillin, Yancha, Shin e Shao Tzu Graças ao aviso de Trunks, além de outras complicações, os eventos da linha principal acabaram se desenrolando de forma diferente Foi Cell quem acabou sendo sua maior ameaça E embora os E-Warriors tenham lutado contra os problemáticos androides Nem permaneceram antagonistas nem nunca mataram ninguém Android 17 e Android 18 nunca foram os vilões que Future Trunks prometia ser Por que ambos os personagens são tão diferentes dos dois assassinos em massa que mergulharam a terra no caos na linha do tempo de Trunks nunca foi devidamente abordado no anime E nenhuma das possíveis explicações para isso realmente funciona Uma suposição comum é que as viradas heroicas de 17 e 18 foram consequências positivas das alternâncias feitas na linha do tempo Mas nada que Future Trunks colocou em movimento explica essas diferenças específicas Inúmeras mudanças foram feitas na linha do tempo como resultado da viagem de Trunks no tempo E nem todas elas têm razões óbvias por trás delas Alguns, como o Android 16 sendo ativado, podem ser atribuídos ao efeito borboleta Já que os E-Warriors podem ter inadvertidamente motivados androides a acordá-los simplesmente por estarem no laboratório do Dr. Gero No entanto, o mesmo raciocínio não se aplica às inexplicáveis diferenças de personalidade de 17 e 18 Eles simplesmente não são os mesmos personagens que massacraram os E-Warriors da linha do tempo de Future Trunks Essa realidade ficou impressionada em Trunks quando ele encontrou 18 em Dragon Ball Super Ao longo dos anos, muitos tentaram entender por que 17 e 18 têm muito pouco em comum com os androides do futuro Uma teoria popular postula que o Android 16 foi responsável pela mudança Tem sido argumentado que sua natureza pacífica influenciou suas tomadas de decisão Mas não há cenas em Dragon Ball Z que apoiem a ideia de que 16 de alguma forma os colocou em caminhos melhores Afinal, nenhum dos dois tinha uma relação forte com ele E é por isso que é improvável que 16, ou qualquer outro personagem, diga-se de passagem, tenha algo a ver com o porquê de não serem maus Esta é uma mudança na linha do tempo que aparentemente surgiu do nada Se deram o like, se inscreverem e deram o like É a cobertade por Deus e o Divino Espírito Santo E se não deram o like, está acompanhado com todos os cães que estiverem no inferno Caem em satanás e pão grosso e parafusam, botam fogo Lúcio Fê que é o chefe de lá e meu avô que é o comandante de tudo Vou botar para arrombar em vocês, tudinho